A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Part walk Fog wall Aqui é meio estranho, mas você consegue quebrar duas pedras e pegar o chunk E voltar direto pro... O Party Wall Dentro da sala Arco na mão direita Rapiera na mão esquerda Aqui onde tem A segunda luz No pilar Mais ou menos na altura do pilar Você Pode tirar uma flecha No Cyanite do meio Entre os três da segunda linha Ele vai agrar Pode preparar pro parry É importante você não chegar muito pra frente Party Wall aqui no Cyanite Auto Run ligado E agora é a parte importante Duas mãos na mão esquerda pra não perder tempo no Fog Wall E você vai correr Praticamente duas barras de estamina Eu corri uma barra Vou correr a segunda O RTSR tá ligado Então eu vou entrar mais cedo Depois da Fog Wall Você aperta a bolinha Pra frente Como se você estivesse correndo Depois da segunda Fog Wall Senão você vai ficar preso E esse é o tutorial De como fazer O Vestado Skip